E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini E nós estamos falando de Oshinoko, minha estrela preferida Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá E quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continue aí no vídeo que depois da vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber E como sempre a gente começa com um resumo da obra sem dar spoilers Então do que se trata Oshinoko? A Ai é uma grande idol, ela está ali em ascensão, tem muitos fãs E entre esses fãs está o Dr. Goro O Dr. Goro acaba ali de alguma forma tendo acesso a Ai Que está grávida E detalhe, ela tem apenas 16 anos Como ela é uma idol muito famosa As pessoas não podem saber disso Então a gravidez dela ali fica em segredo No dia do parto da Ai O Dr. acaba, devido a uma circunstância, morrendo Só que a relação dele com a Ai não iria terminar ali Porque ele acaba reencarnando como um dos filhos gêmeos que a Ai pariu ali Que ela deu à luz naquele dia Agora com o nome de Aqua Marine, mais conhecida ali como Aqua Ele vai acompanhar a vida de idol da Ai Só que as coisas não ficarão somente isso Muito porque, devido a um certo acontecimento As coisas ali na vida do Aqua vão mudar drasticamente E aí se você quiser entender e saber o que é Só mesmo lendo Gente, agora tem Sekai até de filho de idol, né? Eu estou brincando, gente Não tem nada a ver com um Sekai Apesar de ser uma história de um personagem que reencarna Não tem nada a ver E é uma história muito legal Foi um volume 1 que me surpreendeu demais Ela tem uma história, uma pegada muito mais séria, né? Ele é um mangá seinen Inclusive, ele é roteirizado pelo mesmo artista, né? Pelo mesmo roteirista de Kaguya-sama Então se você gostava ali do estilo dele Aqui você vai também já conhecer uma outra faceta Porque ali ele lidava mais com comédia, né? Com comédia romântica E aqui a gente tem uma história bem mais séria, né? Ela é uma história muito mais madura De início, você olhando aqui a capa toda rosinha Colorida, brilhosinha Você pode entender que é uma história fofinha Mas assim, gente, de fofinho não tem nada Até porque o autor, ele conta muito aqui na história de Yoshinoko Como que é essa vida do entretenimento Que muitas vezes pode parecer as mil maravilhas Pra quem é fã Mas quem tá ali, né? Sendo o artista Sofre muito Então aqui ele fala sobre tudo isso, né? Sobre esses abusos Sobre como que a pessoa muitas vezes Finge uma felicidade que ela não tem, né? Tem que ser uma pessoa de um jeito Na mídia tem que ser outra Em casa tem que ser outra E aí vai lidando com os problemas Vai lidando com o estresse Então a história vai mostrando tudo isso pra gente E não só dessa parte das idols, né? Dessas meninas que fazem apresentações Cantam e dançam Ela envolve ali todo o meio de entretenimento Então filmes, né? Os doramas que são citados aqui E ele vai mostrando pra gente toda essa realidade Foi um volume que também me surpreendeu Porque eu pensei que a gente ia ter, né? Assim, a gente vai ser um mangá Falando sobre essa vida de idol E os filhinhos dela ali acompanhando Mas tem um plot twist ainda nesse volume 1 Que muda drasticamente a história E vai também fazer com que a história leve pra um outro ritmo Acredito eu que mais voltado pro mistério Pra descobrir e indo desvendando as coisas Então isso eu achei muito legal Foi um ótimo gancho Que já me deixou curioso pra querer continuar a ler E ver o que vai acontecer nos próximos volumes O meu receio é que seja aquele tipo de história Que começa muito bom Mas depois ela vai perdendo um pouco a essência Ou vai ficando mais enjoativa Vamos ver pra qual lado o artista vai levar Mas só desse começo Pelo que ele trouxe nesse volume 1 Eu achei a história muito, muito, muito legal Quem gosta dessas histórias maduras vai curtir E de novo, gente Pode parecer um mangá assim bobinho, né? Pode parecer um mangá divertidinho Mas não é Ele tem uma abordagem bem mais adulta Inclusive ele traz um linguajar também mais adulto Ele tem, mostra, né? Violência, enfim Então não se engane, né? Não julgue o livro pela capa Apesar de ter essa linguagem mais densa O roteiro ele é super fácil de entender É um mangá carregado de diálogo Quem lê o Kaguya-sama sabe que o autor também ele gosta, né? Geralmente esses roteiristas Quando tem roteirista e desenhista O roteirista escreve bastante A gente vê isso nas próprias obras do Tsugumi Oba Com o Takeshi Obata, né? Ou Death Note, Bakuman São mangás que tem bastante texto E aqui a gente também tem isso Mas não é um texto enjoativo Ele sabe levar bem a história É aquele tipo de história bem fluida, sabe? Que você não vai sentindo a leitura Sobre os traços Assim, eu achei o traço Não achei muito bonito, não E eu acho que muitos que leem o mangá Podem concordar Achei assim, um traço normal Não é bonito Não é feio também, né? Não é horroroso Mas é aquele traço normal Nada que interfira na leitura, né? Muito pelo contrário Sobre qualidade A gente tem um mangá com a qualidade padrão da Panini Então uma capa cartonada Tem até um efeito assim mais brilhoso Eu não sei se vocês sentem isso Mas eu achei a capa do Oshinoko Uma capa macartão Mas ela é mais brilhosa assim, né? Ela é mais reluzente E as páginas são em papel off-white Tem uma página colorida no começo Em papel couché E não tem aquele problema de transparência excessiva Daquela transparência que acaba interferindo na leitura E a encadernação também, ó Tá bem boa Não tem página soltando, gritando, nem nada É uma obra ainda em andamento no Japão Com 13 volumes lançados até o momento E aqui no Brasil a periodicidade vai ser mensal Então a gente vai ter um novo volume de Oshinoko Sendo lançado todos os meses Ele custa a preço de capa R$ 36,90 E é um mangá voltado para um público mais 16 Como eu falei, até mesmo devido a esse linguajar E até um pouco de violência mais séria que a história traz A Panini, ó, caprichou no brinde de Oshinoko Então além de você ter o marca página aqui da série Eles também mandaram, ó Todo mundo que adquiriu o volume 1 Vai ganhar também esse porta-retrato Vou entregar a idade aqui Você pode colocar uma fotinho aqui, ó E aí fica como se você tivesse postado, né Como se a Ai tivesse postado aqui uma foto com você No Instagram dela, ó Tem aqui bem legal Todo mundo que adquirir o volume 1 ganha junto E eu vou deixar aí na descrição O link tanto da Amazon quanto da loja da Panini Que você pode adquirir também a sua edição de Oshinoko E nos ajudar pra caramba Sempre que você usa os links do canal Você dá uma força gigante aqui Pra gente continuar esse nosso trabalho De divulgar e trazer os mangás lançamentos pra vocês Já aproveita também, passa na lojinha do Cooper Pra comprar saquinho de polipropileno Lá tem saquinhos de todos os tamanhos Tem o perfeito pra você guardar o seu Oshinoko E tem o nosso cupom também Que te dá 5% de desconto Nas compras em saquinhos de polipropileno Tá tudo aí na descrição E se vale ou não vale a pena Eu acho que vale a pena Eu deixo de novo essa minha observação É o mangá em andamento com 13 volumes Não sei se a história vai conseguir se sustentar até lá Ou se vai chegar o momento que ela vai ficar mais enjoativa Pelo que o autor trouxe no volume 1 Eu gostei Ele traz uma história A gente tem um plot que, como eu disse, muito provável Mude ali os rumos e se torne uma história Não só pra falar sobre esse mundo do entretenimento Mas também envolver essa parte de mistério Que se for bem desenvolvida vai ficar muito bom Eu espero que sejam 13 volumes excelentes Porque potencial a história tem Bom pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Oshinoko Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho de notificação Pra sempre que sair um vídeo novo Você ser avisado Caso você queira nos ajudar de alguma outra forma Clica aí no botão seja membro Vem conhecer os benefícios Vem se tornar um dos membros aqui do canal Mangatube Ou também você pode ajudar de outra forma Pode tanto fazer um pix aí no QR Code aparecendo na tela Ou na chave que está na descrição Ou usar a ferramenta do YouTube a Valeu Demais Que você faz um comentário com doação E esse seu comentário fica destacado E faz comentário também o de graça, né? Põe aí sua opinião Diz se você vai comprar, se não vai comprar Enfim, o que você acha aí da obra Oshinoko Bom galera, muito obrigado por assistir E o vídeo até aqui Meu Deus, na próxima É isso aí, meu Deus, falou E tchau